Antes de começar esse vídeo horroroso, eu quero falar algumas coisinhas fofinhas pra você. Se você não tem coração e não se importa comigo, clique no tempo que está aparecendo na tela. E muito obrigado. Muito obrigado por deixar o azulejo triste, seu monstro. Ufa! Essa vida de YouTube é cansativa, bro. Ainda bem que eu tenho o azulejo como secretário, senão eu estaria ferrado. Recentemente o ca... carinho... Que vocês têm me dado tem sido incrível. Acho que nem a minha mãe me ama tanto, pra ser sincero. Desde animações com as babaquices que eu falo. Pois é, Scooby-Doo, meu filho. Nossa, que vergonha alheia desse azul. Até as clássicas fanarts. Fora as centenas de comentários bacanas que sempre colocam um sorriso no meu rosto horroroso. Ou senão, as teorias que vocês inventam. É muito legal ter toda essa interação com vocês. Meus haters vivem dizendo que o meu... Canal está falindo, guys. Mas se com um canal falido eu tô tomando essa surra, imagina se os vídeos pegassem 11 views, então. Muito obrigado a todos. De verdade mesmo. Peço também um pouco de paciência. Afinal de contas, com 54 anos, a rotina fica meio puxada, sabe? É por isso que eu tô postando esses videozinhos mais genéricos também. E por que eu tô fazendo a análise multimilionária? Falando em conteúdo fácil, mate. Ou cartunizando para os pedrinhos. Esse é um youtuber de animação que tem um complexo pelos gringos, sabe? Com direito a falar inglês e tudo mais. Coisas do nível. Ou... Very legal seu comentário, my friend. Ele é tipo aqueles NPCs do Yakuza tentando ajudar os turistas. Até aí, nada demais. Cada um fala do jeito que merece. Acontece que o amor pelos gringos virou uma fogueira de hate contra os brasileiros. Em especial, temos três pontos principais. O primeiro é que o React é um lixo. Tá, talvez ele não esteja tão errado nessa. Depois, que os youtubers brasileiros não são bons? Esses vídeos são iguais, eu não entendo. É tudo podre, vai. Tudo versão copiada dos Estados Unidos. What the fuck is isso? Escuta aqui, mano. Se isso aqui não é bom pra você... Então, honestamente, eu não sei o que vai ser. Como se atreve a duvidar da qualidade do recente hívio? Nem cinco minutos de vídeo e esse cara já me deixou pistoleta. E por último, mas não menos merda. Importante, ele completou dizendo que nenhum youtuber gostava dele. Uau, me pergunto por quê? Do meu humilde ponto de vista, várias coisas que o Matt falou são extremamente deploráveis. Pior ainda. Hipócritas. Então, nem ao menos tem como defender. O que é uma pena, porque ele parte de uma linha de raciocínio que faz sentido no começo. E aí, cinco segundos depois, ele bosteja o esgoto pela boca e você sente vergonha alheia. Tipo, quando algum youtuber grande reage ao conteúdo dele, a reação é o seguinte. Ou sim, very lindo o seu react, coma a maibunda, seu beats. Agora, se é um youtuber pouco conhecido. O que você tá falando do meu conteúdo, seu pobre? Vaza daqui, velho. Só gringos ou ricos podem assistir. Olha, se você gosta tanto assim dos gringos, deveria saber que a maioria por lá é bem humilde. Tá pouco se lixando pra números. É meio vergonhoso tratar duas pessoas que fazem a mesma coisa de formas diferentes. Só mostro o quão interesseiro você tá sendo. Eu não quero pegar muito pesado por aqui, porque acho que todo mundo já teve aquele pensamento do nível. Hum, gringo ser melhor, guys. Eu mesmo incluso. Sem falar que a internet tá tendo uma reação completamente desproporcional. Cartunizando errou? Com certeza. Merece ser caçado feito um animal? Claro que não, velho. Ele só foi estúpido. Muitos youtubers que cometeram crimes não passaram nem por metade do que ele tá passando nesse exato momento. Então o geral deveria segurar a onda. Dito isso, eu quero analisar cada um dos pontos desse nobre cidadão norte-americano. Então, sem mais atrasos, pegue o seu passaporte internacional. E me acompanhe nessa jornada sem graça, como sempre. Vamos ser realistas aqui. React é 8 ou 80. Ou você encontra uma múmia paralítica que não fala nada. Ou um giga-shed que adiciona comentários tão legais de escutar. Ao ponto de criar uma experiência completamente nova. Veja os reacts da Iron Mouse, por exemplo. Ela tem uma risada bastante contagiante. E eu encontrei um porto-ricano, vocês falam espanhol, como se tem um limite de tempo. É legal assistir, porque você ri junto com ela. A maioria consome esse conteúdo pra ter uma companhia durante a refeição. E no final do dia, não é isso que importa? Ter uma VTuber falando com você durante a janta? Não minta, o azulejo não curte mentirosos. Querendo ou não, sempre vai ser um conteúdo misto. Alguns reacts pegam mais views que o vídeo original. Então é comum youtubers pensarem o seguinte. Cara, que injusto. Eu passei meses trabalhando nisso pra chegar a um streamer do nada e lucrar 10 vezes mais com o meu trampo. Já outros apreciam essa divulgação gratuita. Pô, bro, valeu por reagir, bro. Aumentou a fama do meu canal. Eu mesmo me sinto honrado quando alguém reage às minhas análises. A maioria fala, pô, mano, não tô entendendo nada. E pra mim é uma gracinha. Claro que tem outros problemas também. Se a comunidade de quem reagiu for um lixo, a sessão de comentários vai ser bombardeada por demências. Ai, ai, só ficou famoso por conta do fulano. Já agradeceu? Então, novamente, faz sentido alguns não gostarem dos reacts. Como também faz sentido quem gosta. Ambos são completamente válidos. Agora, não gostar é uma coisa. Outra coisa bem diferente é impedir. E o que pegou o mal pro cartunizando foi a hipocrisia dele mesmo. Com ele atacando youtubers pequenos, como se o cara fosse algum imundo. Que fosse transmitir uma doença, eu sei lá. Muito esquisito. Ok, essa parte aqui vai ser tipo um chefe do Dark Souls pra mim. Não vou mentir. Eu já tive algumas opiniões bem babaquinhas sobre youtubers brasileiros. E diferente do cartunizando, eu não finjo que não conheço eles. Eu realmente não conheço. O que acaba entrando na pergunta de um milhão de dólares. Qual é o melhor? Gringos ou postileiros? Nenhum. Ambos são igualmente legais. O X da questão é que pelo menos 70% dos brasileiros acabam copiando ou até mesmo roubando conteúdo gringo. Uma coisa que ninguém deveria fechar os olhos. Pra piorar a situação, o conteúdo roubado fica infectado com mendigagens do nível. E família, deixar like pra ganhar iPhone 17? Então, dá pra entender de onde vem a lógica que brasileiros são a versão, abre aspas, piorada, fecha aspas. Acontece que no meio do lixão de fraudes e copiadores, temos joias preciosas. Youtubers que realmente se importam com o público, tipo Corey ou a Reply, por exemplo. E é meio injusto jogar os dois e muitos outros criadores de conteúdos na lata de lixo e falar o seguinte. Ah, são cópias dos gringos, lol. Quer dizer, eu sou mesmo, eu não, né? Meus parabéns, quadrado ajú tóxico. De hater para defensor dos modinhas, estou orgulhoso. Ahn... Foda-se. Que bom, Narutinho, que bom. Eu fico muito feliz. Cartoonizando, parece até o Coringa, pra ser sincero. Você até sente uma simpatia por ele. Só que do nada, o cara começa a descer nesse abismo de insanidade, achando que é gringo. Fiz uma casa de blocos raros de uma... Excuse me? Você fez o quê? Hã? Fiz uma casa com o quê? Ah, entendi. O quê? Que nem esse carinha fez. Beleza, entendi. Muito legal. Ficar resumindo Youtubers brasileiros aos trending topics, enquanto compara com Youtubers gringos que tem qualidade, é jogo sujo, mano. É tipo comparar atletas olímpicos com o prézinho jogando futebol. Além de ser um argumento bem ruinzinho de quem não faz ideia do que tá falando, já que os trending topics gringos são piores que um reator de Chernobyl, é muito comum ver Youtubers por lá aplicando golpes multimilionários contra os próprios inscritos. Oh, mas a mendigagem de likes que os brasileiros fazem que são um problema, perdão, my friend. Tem até um clipe vergonhoso que ele tá falando mal do Pai Troll. Olha, my friends, esse youtuber usar a mesma face. Face é cara em inglês. Ele usa a mesma cara em suas thumbs, my friend. Bem, parceiro, adivinha só. Mr. Beast também usa o mesmo rosto nas thumbs. Porque quando o gringo faz é legal e quando a gente faz é podre. Mano, é tipo uma versão inferior, tá ligado, do YouTube americano. O YouTube VR, é isso que vocês têm que lidar todo dia, cara. Do jeito que ele fala, parece que ele tá num pedestal de superioridade e tem que provar a todo momento que as suas escolhas são melhores que as nossas. Mesmo que isso coloque os próprios inscritos dele pra baixo. Você não saber, Ingress, que triste, Betty cede sua life, friend. Provavelmente uma das pessoas mais ridículas do YouTube. É o primeiro cara que eu vejo que tem uma insegurança tão forte que precisa zoar todo mundo pra provar que ele é melhor do que a gente. E basicamente é isso aí. Quer dizer, tem essa parte que ele tá meio carente e reclama que não tem amigos aqui no Bostil. Nenhum deles, tipo, é inscrito no meu canal, nenhum deles comenta. Tô dizendo, eu acho que eu tenho uma vendeta. Algum YouTube VR tem vendeta comigo, tá ligado? Olha, parceiro, eu vou ser bem sincero aqui. Eu sou logo na minha conta do YouTube pra postar os meus vídeos horrorosos que ninguém se importa. Imagina se todo mundo começa a pensar nessa linha de raciocínio. A reply ia me odiar praticamente, já que eu nunca fui inscrito no canal dela. Muito menos comentei por lá. É uma lógica que não faz o menor sentido. O que esse cara quer? Não são amigos. E sim picos, lacaios, servos. Alguém que fique idolatrando ele de 5 em 5 milésimos. Tanto é verdade que o Corey tentou oferecer uma amizade pra essa lenda das animações e foi completamente ignorado. Mano, o Corey nunca comentou nos meus vídeos, velho. Uma vez na vida dele. Tá perdendo nada, Matt. Provavelmente não, cara. O Corey é um dos caras mais firmezas de toda a internet. Só pra você ter uma ideia na bondade dessa lenda. Teve uma vez que eu me separei da minha ex-esposa. Então ele apareceu nos comentários, mó preocupado comigo. Pô, Azulão, tá tudo bem por aí, mano? Ó que bobão, achando que eu tava com depressão, pessoal. Mal sabia ele que era verdade. Outro dia eu fiz um convite pra ele participar na minha análise multibilionária. E o cara aceitou na hora. Ele nem ao menos questionou que tipo de frase ele ia ter que gravar. Ele só falou, sim, bro, eu quero participar. Então negar a amizade desse giga-shed é um crime contra a humanidade. Cartunizando pisou feio na bola. Não sei, tipo, esse povo não tem um problema em ver meus vídeos. Mas eles não falam comigo, tipo, uma vez no Twitter, sabe? Cara, do que que você tá falando, velho? Imagina se eu tivesse que falar com cada um dos atores antes de ver um filme no cinema. Ou, sei lá, imagina que eu quero chamar a Jane Mello pra gravar algumas falas pra minha próxima análise. E aí ela me responde com um TCC de 58 questões pra ver se eu assisto o canal dela mesmo. Ninguém normal faria isso. Muito obrigado por assistirem. Essa é a triste história do Cartunizando, um jovem rapaz que tem fetiche em ser gringo, sabe-se lá o porquê. E pra isso, menospreza qualquer um que é brasileiro. Novamente, eu não acho que esse é um assunto que merece uma reação tão desproporcional como a internet tem feito. Afinal de contas, o cara não cometeu nenhum crime. Só foi estúpido. E lembre-se, um like igual um curso de inglês pra você virar amigo do Cartunizando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí